Beber e dirigir não combina, é crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por um ano, paga multa de quase 3 mil reais e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por três tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de três meses a um ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de seis a vinte anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de dois a quatro anos de prisão. A punição passa a variar de cinco a oito anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Eu acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir. Ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado, um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena. Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteçam os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança, que é a possibilidade das pessoas serem presas, isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vão pensar duas vezes antes de beber e conduzir um veículo. Então, vamos lá.